NPA, Pirata, Anjo dos Peques de Drag, tá? De volta aí, grande banda. Os bandas aí nesse dia, que tem esse espaço com a gente. É isso aí. É isso aí, todo mundo tá ligado. Pra todo mundo que as mundo aí, do drag. É isso aí. 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 É isso. É isso aí. 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 O poderlai, as mãos, sentem-nos, o seu nome é esse Pega-se com a lente das coisas para trás O convite ficaram com os seus três, o meu pai Pense, o meu Deus em liberdade, destruí o lugar de trás A coragem, o meu Deus em paz, mas eu não fico grande O mundo já é que o seu pai não vem a me oferecer É o fim da malha 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 É o fim da malha